Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Ulefone Armor 3, então bora para o vídeo. O Armor 3 é fabricado pela Ulefone e roda Android 8.1, vale lembrar que o link dele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. A tela dele possui 5.7 polegadas, de resolução 2160x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 5 e o PPI 424. Seu processador é o Helio P23, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.5 GHz e 4 de 1.65 GHz. A GPU é a Mali G71 MP2. Suas câmeras só temos a fabricante da traseira, é uma Sony IMX 230, a frontal não temos especificada, mas a traseira possui 21 megapixels, a frontal 8 e vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em até 1080p, 30 fps. Ele possui 4GB de memória RAM, do tipo LPDDR4X, frequência de 1600 MHz, memória interna 64GB, expansível até 256. Na parte de conectividade, ele possui espaço para um chip e um cartão microSD, ou para dois chips. Bluetooth 4.0, possui o NFC, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, possui o GPS e a GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui o sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 10.030 mAh, fabricada pelo Lefone, com uma entrada de energia de 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio e policarbonato, alto-falante na parte frontal, disponível nas cores preto e laranja e um peso de 364g. Ele possui as proteções IP68, IP69K e a Mio STD 810G. Seu valor está aí na casa dos R$ 1.090, nos links da descrição e do primeiro comentário, mas vamos aos prós do celular. Primeiro, seu processador, o Helio P23 é um ótimo processador, tanto para telefas do dia a dia, WhatsApp, Facebook, quanto para jogos. Ele não vai te deixar na mão em qualquer coisa que você tenta rodar da Google Play. Memória RAM, 4GB é mais que o suficiente, ainda mais no Android 8.1, ele vai conseguir levar o celular o dia inteiro sem precisar reiniciar e sem você notar o celular ficando lento. Sua bateria, bem, 10.300 mAh levam um celular praticamente com qualquer processador o dia inteiro. Mas, o Lefone Armor 3 usa o Helio P23, que é um ótimo processador no quesito eficiência energética. Ou seja, você vai chegar muito próximo dos dois dias de uso facilmente com o Lefone Armor 3. Ele possui reconhecimento facial, para quem gosta, é um pró, eu particularmente não uso, então não faz muita diferença. Mas, se você gosta, está aí, o Lefone tem disponível. Suas proteções. Bem, ele possui IP68, IP69K e a Mio STD 810G. O que é que são? Basicamente, a IP68 é a resistência à água e poeira. IP69K é a resistência à poeira e à água em alta pressão. Isso é importante para quem gosta de levar o celular na praia. E a Mio STD é praticamente resistência. Eles testam o celular a temperaturas mais altas, a pressão, a radiação solar. Então, comprova que o celular é muito resistente. Seus contras podem ficar aí. Muita gente que compra celulares assim, fica entusiasmado com o celular ser resistente, ter um desempenho legal. Só que esquece de um fator. Toda essa resistência, aliada com esse desempenho com bateria, custa em alguns quesitos. Primeiro, espessura. Ele tem 1.82 centímetros de espessura. Recomendo que você se mude aí 1.2 centímetros para você ver se vai ficar confortável. Segundo, seu peso. Ele pesa 364 gramas. Pega aí alguma coisa com 350 gramas para você poder ter uma ideia de peso. E o último, que não é tão importante assim, dá para resolver, até vem com um adaptador. É quem não tem entrada de fone P2, mas ele vem com aquele adaptadorzinho para você poder ligar o seu P2. Mas e aí? Quem decidir é você. Você compraria o Lefone Armor 3? Responde aí no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Então foi isso. Se você curtiu o preview do Lefone Armor 3, deixa que like, se é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde do cupom de desconto eu tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo. Mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.